Eu sou enfermeira, eu pertencia na época ao quadro de oficiais da ativa, especiais do quadro de saúde da Brigada Militar e eu era a enfermeira de sobreaviso no hospital da Brigada naquela noite. O Farias, que era o capitão de sobreaviso também, meu colega, foi quem me chamou e eu cheguei no hospital e ele estava vindo pessoas intoxicadas, com sintomas de intoxicação que não sabiam direito de um incêndio. Aí a gente chegou lá e a gente via que as pessoas pioravam a saturação muito rapidamente. Eu conversando com a Michelle e logo começou a entubar essas pessoas. E eu fui ver os mortos e eu disse, mas como se eles vieram do incêndio, eles não têm sinais de queimadura? Eles tinham sinais de edema, de pulmão, enfim, de uma intoxicação de vias aéreas, enfim, pulmonar, de algum gás tóxico. Mas a gente não sabia o que era. Nesse meio tempo, porque numa instituição militar, tu vai assumindo postos. Então, eu assumi o posto Farias e o Farias foi para a boate para ajudar. E quando ele chegou na boate, ele me ligou para o meu celular e disse, Liliane, deixa a Michelle no hospital, chama a Gelsa e vem urgentemente para cá. Quando ele me disse isso, eu falei com a Michelle, que era a capitã médica que já estava lá, e fui para a boate. Eu fui a primeira mulher a entrar dentro da boate, depois dos bombeiros, né? Eu era oficial de sobrevisa, eu entrei junto com um colega meu, com o sargento bombeiro. A gente entrou sem máscara, sem nada. O calor era insuportável, ainda estavam terminando o rescaldo da questão do incêndio. Doía muito a minha garganta quando eu entrei. E quando eu entrei, eu usava e uso, até eu estou sem, uma Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E eu peguei a medalha e disse, minha Nossa Senhora, né? Minha boa mãe, que eu consiga devolver essas crianças para os pais. Então a gente foi para o Farrezão. Cerca das oito horas a gente já tinha trazido, começado toda essa... Porque foram vários caminhões, né? A gente não tinha um transporte para os corpos adequados. Eles foram trazidos de uma forma improvisada, num caminhão da Brigada, para que a gente pudesse ir tirando e poder começar. Começou o processo da identificação, juntamente com toda uma equipe de profissionais, de pessoas da Prefeitura, da Brigada, do Hospital da Brigada. Nós fomos os primeiros, em função da nossa tarefa ali. Deus a Polícia Federal, o Estado, enfim, foram vários profissionais que estavam lá. A Polícia Civil, o Exército Brasileiro. E a gente começou a separar os corpos e dar o que eu chamaria, assim, de um mínimo de dignidade, para que eles pudessem ser identificados pelos pais. Então, foi montada equipes mínimas de uma psicóloga ou alguém da área da saúde mental, um psiquiatra ou médico, com um pessoal da enfermagem e mais uma terceira pessoa, que normalmente era algum... A gente teve alguns alunos, enfim. E essas pessoas iam junto com os pais, no mínimo três pessoas, com esse pai, ou essa mãe, ou esse familiar que ia identificar o corpo. Teve um momento, que foi um dos momentos mais difíceis, que eu estava ajoelhada com uma mãe, assim, ela fez a identificação do corpo da menina, e eu levantei ela pelo lado, abracei ela para levantar ela, que ela estava chorando muito, e ela me pegou pelo braço e disse assim, falta outra. Ela tinha perdido duas filhas. Naquele momento foi assim, para mim, foi um dos momentos mais difíceis, assim, porque eu sabia que tinham irmãos, né, mas eu não tinha ajudado a identificar nenhum dos irmãos ainda. Eu sabia, tinha dois meninos, inclusive, de Santa Maria, que eu conhecia, que eram do Colégio Marista. E ali eu quase desmaiei, assim, eu lembro que eu levantei, saí andando, encontrei com a Mari, que era uma médica ginecologista que estava nos ajudando. E eu disse para a Mari, Mari, tem uma bala dentro da minha bolsa, do meu jaleco. Põe na minha boca, porque eu acho que eram umas três, quatro horas da tarde, e eu lembrei que não tinha comida nada. E aquele dia, realmente, por muitos dias, eu acho que eu fiquei sem comer. É tudo muito triste, assim, a esperança, tu vê quando tu olhava, assim, para os pais e via... Porque até a última hora, todos tinham a esperança dos filhos não estarem ali deitados naquele ginásio. Então, tu vinha, assim, acabar com isso, sabe? Acabar. Alguns eram identificados por amigos, mas a gente precisava do familiar. E daí... Os familiares, os amigos vinham, os familiares identificavam, mas a gente precisava de um vínculo direto, alguém com carteira de identidade, enfim. E eles protelavam, né? Protelavam, assim, meio... E daí tu olhava os rostos, assim, vinham se aproximando e aquele rosto ia sofrendo. Parece, assim, até o... Como se... Até o último minutinho da identificação do corpo, os pais tinham uma gota de esperança. Foi um dia bem difícil. Só que ele não pode ser esquecido, entendeu? Não pode ser em vão. Não pode ser em vão. Não pode ser. Não pode ser em vão. Legenda Adriana Zanotto